ou 20 trilhões de dólares esse ano. Então, reparem que a China tem mais projeção de crescimento em relação aos Estados Unidos da América. E se formos nos ver do ponto de vista de África, em África, as economias que estão mais projetadas para crescer são a da Nigéria. A Nigéria está projetada para crescer esse ano em 3,2%. A Nigéria está projetada para crescer esse ano em 3,2%. Agora, Angola... Deixa eu ver aqui Angola para termos aqui uma ideia e nos situarmos. E nos situarmos bem aqui. Angola... Angola tem o que ver aqui. Angola... Deixa eu procurar aqui. Procura aqui. Aqui Angola... Angola está tentando procurar, pessoal. Nós também vemos aqui o dado de Angola. Mas a Nigéria está projetada para crescer 3,2%. E a África do Sul, 0,3%. Vou procurar aqui. Angola... GDP... Projection... 2023. Então, para 2023, Angola vai chegar até 106. Onde está 2023? Eu quero 2023, 2023... 2023... 2023... 2023... 2023... 2023... Vou procurar aqui pelo IMF. IMF... Então, Angola está projetada para crescer 3,5%. Então, tive que procurar mesmo aqui Angola. Angola 3,5%. Angola 3,5%. E Angola 3,5%. E a Nigéria... Deixa eu ver aqui. Pessoal, aqui são muitas páginas que eu estou aqui a ver. Mas Angola está projetada para crescer 3,5%. 3,5%. E temos aqui a Nigéria 3,2%. A Angola vai crescer mais do que a Nigéria. A Angola vai crescer. Está projetada para crescer 3,5%. E a Nigéria 3,2%. África do Sul, 0,3%. E a África Subsaariana vai crescer em média... Está projetada para crescer em média 3,5%. A África Subsaariana vai crescer... Está projetada para crescer em média 3,5%. Brasil vai crescer esse ano 2,1%. Tem muita gente aqui do Brasil. E a América Latina e as Caraíbas estão projetadas para crescerem esse ano 1,9%. Os países... Modelers. têm... Tempatia. E agora você pode... Fazer Feedback.